O Música Norte A Música Norte A Música Norte A Música Norte E vai lembrar para nós aqui um pouquinho dos tópicos do Muzém Goussagro Então vamos telezar com esse velho E é para a gente ter essa oportunidade de renovar a nossa tradição norte-stina, de ser goussagriano Nós somos goussagriano Ou seja, nós somos... A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Mas está no meio Vou te dizer uma coisa e tá Você vai andar por aí Já te ajudando E os grandes artistas São aplaudidos de pé Você ainda é criança Mas você já é um grande artista O Kato Renning P 동 Os 500 inscritos fazem teste para a história de música, mais de 500. Os inscritos disputaram as 120 vagas oferecidas em 2010. A procura pelos cursos da Alvim da Carta-Tira. De quem tem a vaga? De dar o que vai falar. Dos 500, ele está me dizendo aqui que eu não li toda a reportagem ali, eu não li nada. Só que a manchete. Dos 500, ele ficou em terceiro lugar. Os primeiros crianças eram adultos. 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 Muito bom. O Luiz Gonzaga, gente, ele é importante, porque ele conta a nossa cultura, ele fala do nosso nome, do nordestino, que sai do Piauí, do Maranhão, do Ceará, que vai para o outro país, para tentar trabalhar, para tentar roubar alguma coisa na vida. E o Luiz Gonzaga representa, através da sua música, não só oferece o livro, que é muito importante para a gente, mas a própria identidade do povo. Todo o nordestino que se preze, conhece o Luiz Gonzaga. A gente tem que aprender, desde pequeno, a gostar do Luiz Gonzaga, a valorizar a obra que ele fez, está certo? Luiz Gonzaga é nosso patrimônio, é nossa riqueza. E a gente tem que aprender a contar o outro lado. O Isaac vai dar um pouco, isso é muito importante. O Isaac vai tocar mais, e depois eles vão assistir. O Isaac vai aprender a tocar com seis anos de idade. Aprendeu só. Ninguém nunca ensinou. Pegou a sua companhia, tocou. O homem já faz parte do coral do Parqueiro, do Leão. O homem também faz, os meninos também fazem. O homem também faz parte do coral. O Isaac foi um aluno no aluno da Universidade Federal do Piauí. Que aí, a gente tem que aprender a falar. É, é, é. 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 É, é.